E aí galerinha, aqui quem fala é o Gabriel, né? Queria dar uma passada para falar sobre os dias que sai vídeo no meu canal De sexta-feira sai, de vez em quando, de sexta-feira vai sair vídeos De dia de semana, avisos do canal E de sábado e domingo, qualquer hora, pode sair vídeos Então é certeza, de sábado e domingo sai vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostando do meu canal aí Se inscreve aí para fortalecer, para a gente ter mais motivação também E é isso, obrigado, falou!